Em Potengi aconteceu isso, em Altaneira aconteceu isso, em Assaré aconteceu isso, em Antunino do Norte aconteceu isso na gestão passada, em Assaré também foi na gestão passada, em Saboeiro também aconteceu isso, na gestão passada, não nessa, na gestão passada. Deixa-me ver em qual mais lugar, tem mais canto aí que teve, em Salitre aconteceu isso, e agora nessa gestão, em Salitre aconteceu isso, deixa-me ver, em Araripe também já aconteceu isso, em quase todas as cidades, em Tarrafa já aconteceu isso, em quase todas as cidades, já aconteceu aí, dessas operações da Procap. Aquele alvoroço. A polícia está na casa do prefeito, a polícia está na casa dos filhos dos prefeitos, a polícia está na prefeitura, a polícia... Aí faz aquilo alvoroço. Eu mesmo já fiz muitas coberturas sobre essa questão aí. Ah, eu já fiz muitas. Só que eu já estou tão acostumado que eu nem balanço mais a pestana. Sabe por quê? Porque acontecem as coisas... Aí depois... Joga água na fervura. Joga água na fervura. Você não sabe como é? Dá nada. Eu não conheço, até o momento, até o momento, nenhum prefeito que foi caçado ou suspenso ou afastado ou, sei lá, ou preso, preso, por conta dessas operações. Será? Dessas operações. Não, eu não conheço um. Qual foi o prefeito? Me diga aí, qual foi o prefeito? Porque em Salida, lá foi comprovada a rachadinha, em aldos e tudo mais. Nada. Nepotismo e tudo mais. Continua lá o prefeito rindo e fazendo graça. E administrando o município do mesmo jeito. Lá em Potengi está do mesmo jeito. Agora, essa semana passada, parece que o Procap foi lá para averiguar. Ah, averiguar. Cadê o computador aí, preso? Eu também sei averiguar. Averiguar ele. Cadê o... Aí. Aí o Procap. Averiguando. Está averiguando aí, nesse computador. Só que esse computador, aqui é o nosso, né? É o nosso. Nada. Está lá o prefeito, do mesmo jeito. Lá, eu não vou nem falar em Araripe, porque Araripe foi, noutra ocasião, não foi nem nessa gestão agora, né? É mesmo. Não vou falar. Mas também não deu nada. O prefeito terminou o mandato e não deu nada. Lá em Potengi... Lá em Antonina do Norte, na gestão passada do Evandro. Vocês viram? Fui lá, rapaz. Cheguei lá, fiquei o dia inteiro sem comer. Apurando para trás de promotor e da trás não sei o que, para pegar entrevista e para passar para as rádios, que as rádios tudo ligando para mim. José, manda para mim, irmã. O prefeito saiu. Não deu nada. 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 Lá em Saboeiro, do mesmo jeito. Uai, não foi preso não, meu filho. Lá de Saboeiro não foi preso. Como é que é? Não foi. Como é que é? Como é que é aí? Também. Lá em Tarrafa, que eu vou já falar de Tarrafa. Lá em Tarrafa... José, o bicho aqui está pegando. Eu digo é B, mãe. Agora eu faço... E é B. E é? Eita, mãe. Fizeram lá nada. O prefeito continua do mesmo jeito. Está na dele, tomando cerveja. É mesmo? É verdade? E tudo mais. Né? Aqui em Assaré, rapaz, eu quase apanhava. Quase a turma do prefeito me pegava lá na frente da prefeitura. Corri para a frente da prefeitura. Só não apanhei porque a polícia estava lá. Para fazer o meu trabalho, para mostrar. A Procapa. A Procapa levou o telefone, foi na casa do filho do prefeito, foi na casa do ex-prefeito, foi na casa do ex-prefeito. Tchum, tchum, tchum. Como é que é? Nada. Como é que é? Como é que é aí? Nada. Até agora, nada. Por que não? Não vou mais acreditar em negócio de Procapa. Lá em Altaneira, do mesmo jeito. Foi duas vezes já lá. Né? Lá em Altaneira. Fui lá, entrevistei o prefeito, o prefeito disse, não, rapaz. Ah, tá. E o Dario Matalá, do mesmo jeito. Não arranjaram prova, não mostraram nada. E aí eu pergunto, para que essas investigações? Por que não? Para que? Para gastar mais dinheiro ainda do povo? Porque esses recursos, essas correrias, essas viaturas, quem paga é o povo. Não dá nada. O que é que deu aí nessas prefeituras? Me diga aí. Já vai embora, meu filho. O que é que é isso, rapaz? Fique sabendo de tudo com José Luleite. E aí O que é isso? Obrigado.